O CPP apoia o 9º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e o 1º Simpósio Internacional de Neurociência, Saúde Mental e Educação promovidos pela Associação Brasileira de Psicopedagogia e pelo Projeto Cuca Legal. Hoje, no Na Ordem do Dia, falamos com a educadora, psicopedagoga, neuropsicóloga, presidente deste simpósio e coordenadora do Projeto Cuca Legal, Adriana Foss. Olá, Adriana, tudo bom? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia, muito prazer em recebê-lo em nosso programa. Adriana, vamos começar falando sobre quais as expectativas desse primeiro simpósio internacional de Neurociência, Saúde e Educação? Ótimo, primeiro eu preciso colocar que eu estou muito honrada de fazer parte, de presidir o Simpósio de Neurociência e Educação de fazer parte de um evento tão importante, né, que é, inclusive, ele é inédito porque ele está juntando a educação com a saúde mental e com a neurociências que sem essa abordagem, sem esse olhar, a gente, pouco a gente contribui de fato, efetivamente. Então, de fato, é uma honra fazer parte desse evento. Fala um pouquinho, aproveitando a oportunidade, sobre o Projeto Cuca Legal, que é um dos apoiadores desse evento. O Cuca Legal é um projeto de intervenção em saúde mental nas escolas públicas. Esse projeto já começou já faz um tempo, a princípio foi focado no aluno e com o aprendizado que se tem, né, através do próprio projeto, voltou-se para a necessidade de cuidar do cuidador, né, do mediador, ou seja, do professor. Então, hoje é um projeto voltado para os educadores, para estar alimentando a eles de informações e de cuidados acerca dos problemas de saúde mental que acontecem nas escolas. E uma das pautas do simpósio é o processo de aprendizagem do aluno, as dificuldades de aprendizagem. Como que a neurociências na educação pode contribuir para isso? De diversas formas, né. A neurociências hoje está ganhando muito espaço porque a neurociências, ela estuda o cérebro e o comportamento. Se nós formos pensar em termos de aprendizado, em termos do que acontece na escola, não dá para a gente fugir desta palavra aprendizagem, da palavra conhecimento, da palavra cérebro e comportamento. Então, a neurociências, ela pode ajudar de diversas formas, principalmente dando alicerce, dando base para o que ocorre na prática. Então, o professor entende muito na prática o que acontece com o desenvolvimento do aluno, né, com o aprendizado do aluno. E a neurociências vai dar o suporte para essa prática. Então, por exemplo, um exemplo que eu acho interessante e claro de ser dado, uma criança entre 0 e 3 anos não consegue passar a linha dentro de uma agulha. Por que isso? Porque existe um desenvolvimento neurocognitivo, um desenvolvimento neurológico que a limita nesse sentido, né. Nascemos com quase 100 bilhões de neurônios e vamos perdendo essa quantidade ao longo da vida. Por quê? Porque vamos trocando, porque vamos aperfeiçoando, porque vamos otimizando, né. Então, dessa forma, se a gente entende que a neurociência dá o aspecto de subsídio, né, subsídio teórico, de pesquisa, de informação, é muito importante que o professor se utilize dessas informações e ao mesmo tempo que troque com a própria neurociências. Porque ele que vai trabalhar com a questão prática, né. Qual é a realidade que eu tenho na minha sala de aula? Qual é a realidade do meu aluno? Que dificuldades eu vejo que ele tem? Que necessidades ele tem? Que expectativas que se tem? E a gente trabalhando, então, esse diálogo, essa comunicação, essa troca entre esses saberes, é que nós vamos ter, de fato, o aprendizado de uma maneira efetiva. Fala-se muito dos problemas dos alunos. Mas e os professores? Eles também estão cheios de problemas, né? Que ótimo! Que bom que você tocou nesse aspecto, porque esse é a minha, como diz um colega meu, é a minha pegada. Os problemas dos professores com relação à saúde mental, que também é bastante importante, né, porque realmente a gente tem diversas, estávamos até comentando, diversos apoios e entidades que falam muito das necessidades, da importância, do cuidado com as crianças, com os jovens, né, com os estudantes. Mas e os professores, né? E quem tem que cuidar de uma classe, muitas vezes, difícil, né? Muitas vezes, para não dizer bem a verdade, na maioria das vezes, difícil em termos de comportamento, em termos de violência. E violência, que eu falo, não é violência só física, né? Violência em termos de linguagem, de postura, de comprometimento. E isso acaba sobrando muito para o professor, que na sua jornada de trabalho, com a organização que se tem em termos do próprio trabalho, não tem muito espaço e muita possibilidade de se trabalhar, né? Porque quando você tem uma classe difícil, que te ameaça, que te checa os seus conhecimentos, que te coloca na parede, vamos dizer assim, é muito difícil você continuar estruturado. Então, por isso que é muito importante a gente ter um olhar para esse cuidador, ter um olhar para esse mediador, para que possa ser dado mais condições a ele, mais conhecimento, mais informação, que possa fortalecê-lo neste papel tão importante. Eu acho que sem a qualidade do professor, pouco se ganha em um país, né? Eu estou até ampliando porque essa é a verdade, né? Um país se faz de homens, de sonhos e de educadores. E falando de doenças, hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que o professor está com síndrome de burnout, ou até mesmo está com estresse, né? Como identificar a diferença entre uma doença e outra? A síndrome de burnout, ela é diferente do estresse, né? O burnout, ele inclui um aspecto muito voltado para o emocional do indivíduo, né? Quando existe uma baixa autoestima, quando existe uma dificuldade enorme de lidar com as questões, quando existe um enfraquecimento de energia, uma desmotivação muito grande. E o estresse, ele não necessariamente é um estresse que mina o poder, a competência do indivíduo. Existe estresse por euforia, por exemplo, né? Um estresse por estar tendo muito trabalho, um estresse por estar sobrecarregado de coisas, e não necessariamente de coisas que tiram, que vão contra a estrutura emocional do indivíduo. Então é muito importante que se tenha essa diferenciação, mas mais importante ainda é procurar um especialista, né? Um especialista que vai poder orientar, que vai poder discernir, mostrar as diferenças e também poder orientar na conduta. Acho que isso é o mais importante, que a gente tenha, e por isso eu volto aí a falar do nosso evento, porque esse evento justamente fala disso, dessa soma de informações, dessa soma de competências. Então quando, no exemplo, por exemplo, um professor que está achando que pode ter um burnout ou um estresse, que ele está na dúvida, ou seja, ele está sofrendo, ele está em sofrimento, ele está em dificuldade, ele vai procurar um especialista. Isso é muito importante que tenha essa ponte, essa abertura e esse apoio para que isso seja resolvido. Porque senão não é só ele que sofre, é muitas vezes ele e os alunos, de certa forma, e um sofrimento, assim, de não ter a competência daquele professor preservada, né? E eu queria também, não posso deixar de colocar o agradecimento que eu tenho também ao doutor professor Rodrigo Bressan, que divide a presidência comigo do simpósio, né? Porque ele está na presidência do simpósio de saúde mental, ele é psiquiatra, doutor em psiquiatria, quem está municiando a todos nós, né, educadores do projeto, da evolução dessas doenças, a informação acerca desses problemas, né? E aproveitando, né, já que esse simpósio terá tantos assuntos de interesse dos educadores, quem quiser participar, como que deve proceder? Bom, de uma maneira bastante fácil e simples, que é através do site www.eventoabppunifesp.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações e espero por você, porque, aliás, esse evento vai ser feito com vocês, né, professores, educadores e pessoas interessadas, que a gente tenha realmente uma competência maior no sentido da educação, do diálogo entre esses saberes e que a gente, de fato, consiga fazer uma transformação efetiva. Só para lembrar, o evento acontece entre os dias 5 e 8 de julho, na Unip Campus Paraíso, Rua Vergueiro, número 1211, entre as estações Vergueiro e Paraíso do metrô. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a você e ao CPP. O programa Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.